Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como desativar de vez essa tela aqui que inicia toda vez quando você liga o computador, beleza? Antes de entrar no Windows, se você ver essa tela aqui toda vez, né? Eu vou estar mostrando uma maneira de como desativar isso aqui permanentemente, beleza? Então vamos lá, com o Windows já ligado, beleza? O Windows já iniciado, a gente vai nesse botão de iniciar aqui do lado, beleza? Aí a gente vai digitar por regedit, beleza? Do jeito que está aqui e vai dar um enter. Deixa eu voltar lá, regedit e dá um enter, beleza? Aí se aparece essa janelinha aqui para permitir que faça a operação, você aperta sim e deve abrir uma janela dessa aqui, beleza? Aí a gente vai explorar isso aqui, beleza? Essa chave aqui, hq local machine, você vai expandir apertando essa setinha aqui. Aí agora você vai expandir System, beleza? Agora você vai expandir essa primeira opção aqui, Ctrl 7 001. Agora você vai vir em Ctrl. Aí você vai descer até achar Session Manager. Session Manager, beleza? Aí você simplesmente seleciona essa pasta que você vai ver todas essas chaves aqui desse lado direito, beleza? Então a gente vai apertar, vai clicar duas vezes em cima desse Boot Execute aqui, beleza? A gente vai clicar duas vezes, aí vai abrir essa janela aqui. Deve aparecer essa mensagem, essa palavra aqui na caixinha de diálogo, beleza? E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai estar apagando esse asterisco, beleza? Esse asterisco é uma flag para dizer que o disco deve ser verificado na próxima reinicialização do sistema, beleza? Então a gente vai apagar esse asterisco e vai dar um OK. Aí você fecha, né? Esse editor de registro e pronto. A partir de agora, toda vez que você iniciar o sistema, né? Ou reiniciar o computador, já não vai mais aparecer essa janelinha aqui, beleza? De verificação de disco. Então é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí e um abraço. Tchau, tchau.